O primeiro State of Play do ano, a Sony mostrou o que ela tem pra oferecer pros donos de PlayStation 5 no primeiro semestre, segundo também, no ano praticamente, e até em 2025 com o Death Stranding 2. E antes da gente chegar lá no Kojima, galera, que evento japonês foi esse? Me lembrou muito da época do PlayStation 1, do PlayStation 2, que a gente consumia muito os jogos orientais. É bem verdade que isso mudou um pouco de alguma forma. Claro que a gente joga muito jogo japonês e a gente se diverte muito com eles, como, por exemplo, Resident Evil. Mas fato é que o ocidente tá mais ocidente no momento, no mundo dos videogames, do que nunca. Um dos destaques do evento, um jogo com cara de jogo japonês, que na verdade é de um estúdio coreano, que é o Stellar Blade, aquele típico jogo, pra quem gosta de Devil May Cry, baioneta, um hack and slash frenético, é aquele típico jogo que a gente olha e a gente se empolga com o gameplay dele. Espero que ele atenda de verdade a hora que a gente colocar as mãos nesse jogo. Já que a personagem é aquele estilo personagem japonês. Fetiche japonês. Ela parece um pouco fora de contexto no meio daquele cenário, mas enfim, é arte. Creio que vai ser diversão pura. E por falar em grande jogo, grande franquia, Silent Hill 2, galera. Tudo bem, calma, vamos lá. Eu entendo que muitas pessoas estão falando que o gameplay parece meio durão, desajeitado, que o James, aparentemente, tá com uma vibe de Leon. Calma, não é bem assim. Vamos lá, existe uma desconfiança por trás da Bloober Team por conta da falta de experiência deles. E os caras têm experiência em fazer jogos em primeira pessoa. Olha, eu entendo essas observações, mas eu fiquei muito feliz, porque não só pelo fator nostálgico. Galera, a hora que começou a tocar a música de Silent Hill, tipo, não é só nostalgia, a parada é boa mesmo. E com relação ao gameplay, talvez a Bloober Team que seja um pouco fiel ao gameplay do Silent Hill 2. A gente já sabe que aquele gameplay do clássico dos jogos era um gameplay meio durão mesmo, survival horror, pra você jogar com um personagem ali que não tem muita experiência em combate, não é um super-herói, como hoje em dia em Resident Evil, por exemplo. Então eu vi esse aspecto do gameplay até como a essência do Silent Hill de fato. Os ambientes estão muito bem criados, estão muito bem feitos. Eu, sinceramente, só senti o jogo um pouquinho claro. Talvez devesse ser mais escuro ainda, mais dark, como o Silent Hill 2 original. Eu amo esse jogo, galera. Só que foi um pouco frustrante que a gente não recebeu uma data de lançamento, né? Mas a gente acredita que ele chega sim em 2024, quem sabe, no final do ano. Antes da gente continuar com os jogos, algo muito interessante é que dessa vez, nesse State of Play, a gente viu o Herman Hirst, que era uma peça importante na Guerrilla Games, teve uma ascensão dentro da empresa, com a saída do Jim Ryan, amém? Nada pessoal contra você, Jim Ryan, que você seja muito feliz com a sua família. Teve seu papel importante, sim, no PlayStation 5, mas aqueles 277 jogos como serviço que você pretendia lançar, pelo amor de Deus, né? Então foi legal ver o Herman tomando a frente, assumindo essa frente da PlayStation Studios. E por falar em jogo como serviço, teve o Helldrivers 2, que chega agora, nesse mês. É um jogo bem diferente do que a gente viu na época do PS Vita, por exemplo. Eu fico até animado quando eu vejo o gameplay dele, lembra muito o Battlefront, tiro em terceira pessoa. Ele tá sendo bem claro com relação à sua proposta. Não estão pegando ali uma franquia de sucesso e transformando somente, e digo somente, em um jogo como serviço. Agora um outro destaque do evento, a Ascensão do Ronin, um dos jogos mais esperados do ano ou do semestre, assim como o Stellar Blade. Galera, tem tudo pra ser uma pérola, um jogaço. Você tem o Paraglider, Stealth, Takedowns, Gancho, um gameplay de combate que parece muito sólido, lembra muito Ghost of Tsushima, e se passa também numa época muito interessante do Japão. Agora eu também concordo que apesar de eu estar empolgado com a Ascensão do Ronin, ser um dos jogos mais esperados do ano, e eu tenho que concordar com vocês também que as cutscenes têm uma vibe de cutscene de jogo de Playstation 4. Me corrijam nos comentários se eu estiver enganado. Bom, eu não posso esquecer de mencionar que também foi liberado de forma gratuita o Silent Hill, The Short Message. Eu já joguei no meu Playstation 5 mais ou menos duas horas de gameplay. Pretendo falar mais sobre ele em um vídeo separado. É legal, tem uma vibe de Silent Hill, mas pra mim não é Silent Hill. Pra mim, tá? Agora, o auge do evento, galera. Eu achei que o Rise of the Ronin seria o último jogo a ser mostrado no evento, com muito gameplay, explicações, análises, mas não foi o caso. Interessante que no evento os caras mostraram, mais ou menos, ou na sua grande maioria, os jogos que vão ser lançados até o meio do ano. A maioria, claro que alguns nem tem data específica, como o Silent Hill 2 que a gente estava falando há pouco. Tinha o rumor, sim, de que o jogo iria aparecer no evento, surgiu até o nome e se confirmou. Death Stranding 2, On The Beach. A comunidade vai descobrir muitas coisas sobre esse trailer muito louco. A gente vai falar mais sobre ele de forma detalhada aqui no canal, eu espero. Só que, galera, a sensação que eu tive com o trailer do Death Stranding 2 é aquela sensação do sonho, saca? Era do grande AAA, um jogo bem produzido, com atores famosos, o próprio Hideo Kojima, né? Mas dá aquela vibe antiga do Playstation 4, da Sony, do sonho. Tipo o trailer do Days Gone, na E3. E foi muito bom esse sentimento. Além disso, algo que ninguém esperava. Ninguém achava que, entre aspas, o Kojima iria dar um passo pra trás, entre aspas, e fazer um jogo pra Sony estilo Metal Gear. Eu adoro. Quando grandes empresas pegam grandes ideias, como foi o caso da Sony com alguns jogos, da própria Microsoft com o Hellblade, por exemplo, quando essas empresas pegam grandes ideias, grandes produtores, estúdios, falam assim, ó, vem cá que eu vou despejar um caminhão de dinheiro pra você, eu sei que você é talentoso, vamos fazer um grande jogo juntos? Na mosca. Galera, não tem um jogo de espionagem como o Metal Gear no mercado até hoje. É com certeza algo no mercado pra se explorar. E ninguém melhor do que o Hideo Kojima pra fazer isso junto com a Sony. Que bela sacada dos caras. O jogo que vai ser uma espécie de jogo misturado com filme, os caras pretendem romper barreiras. Vamos ver. E como acabou o evento ali, o Herman Hirst junto com o Hideo Kojima, que não fala inglês, fala japonês, parecendo ainda mais um alien. Como ele terminou? Como a câmera saiu do estúdio? Muito bom. A temida remasterização do Until Dawn também chegou. Temida, né? O jogo vai sair pro PC também, mas eu entendo que muitos estão com um saco cheio de versões remasterizadas. Eu entendo. Aproveitaram pra mostrar um pouco do Dragon's Dogma 2, que é um jogo que chega agora, em março. Eu lembro depois do lançamento do Devil May Cry 5, quando o Itsuno parou e falou, calma, vamos lá, antes de um novo jogo da franquia Devil May Cry, nós vamos fazer um novo Dragon's Dogma. E galera, falo pra vocês, vai ser um dos grandes jogos do semestre e do ano. E como a gente viu bastante já do Final Fantasy VII Rebirth, que tá na cara do gol, chega agora esse mês também, que bom que agora, daqui a alguns dias, no próximo evento, a gente vai ter só Final Fantasy e o jogo não ocupou espaço nesse evento, já que são só 40 minutos. Eu quis trazer as minhas impressões e os destaques aqui, na minha opinião, pra vocês. Claro que a gente teve outros jogos, outros bons anúncios, e eu vou trazer em um vídeo específico tudo nos detalhes pra vocês, beleza? Bom, esse então foi o primeiro State of Play do ano, e faço uma pergunta pra vocês. Será que a Sony deixa os donos de Playstation 4 sonhar novamente? Bom, talvez, foi um bom começo.